Nós temos muitas peças por pronta entrega, né? Lá na loja e fazemos também sob encomenda. Então a gente, você que nunca foi no ateliê, vai lá conhecer. Olha que linda essa carteira! Temos carteira necessaire plastificada. Gente, olha que presentão, tá chegando o Natal, amigo secreto aí, né? É, temos muitas opções de presentes e fazemos também, você pode escolher o seu tecido, né? Muito bom, e quem se interessar... A gente sempre tem um cafezinho. Ai, que delícia! É, pode aparecer lá. E quem se interessar em fazer curso lá, como é que faz? É, o curso é uma vez por semana. Ela, são duas horas de curso. Tem a mensalidade e o material nós temos tudo lá, né? Temos tecido, tinta, é tudo que precisa, né? Então, nós pegamos assim, no máximo, cinco alunas por período. Nós damos aulas de segunda, terça, quarta e quinta à tarde de manhã. De manhã é das nove às onze e meia e à tarde das duas às quatro e meia. E temos também de segunda e terça à noite, das seis da tarde às oito e meia da noite. E temos também de sexta-feira, é, aulas de crochê que a Lilian que dá, turmas de manhã e turmas à tarde. São duas horas de curso. Nós temos algumas alunas já que elas estão amando fazer bolsas de crochê, cachecol, a Cidinha agrando, é. Cidinha. Então, quem ainda não conhece, dá um pulinho lá para você conhecer o ateliê. Ai, que lindo! Com bolso ainda. Cachecol com bolso. Que lindo! Ah, Cidinha. Ah, Cidinha. Gente, que lindas coisas. E beijo também para a Cristina Magalhães, minha sobrinha. Sim, Cristininha linda. Que a nossa... Minha mãe ia ficar louca se visse esse tapete. Que faz a nossa propaganda. Beijo, Cris. Era a louca dos tapetes passadeira. Tchau, Cris. Tchau. Tchau, tchau.